O Supremo Tribunal Federal foi evacuado nesta quarta-feira após duas explosões de origem desconhecida perto do prédio. A informação foi confirmada pelo próprio STF em um comunicado. O texto diz, ao final da sessão do Supremo Tribunal Federal, dois estrondos altos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. De acordo com a imprensa brasileira, uma pessoa morreu em decorrência das explosões.